TV Búzios no segundo festival da sardinha no campo da SEB aqui no centro tem show 38 pratos diferentes com 19 expositores prestigiando as famílias tradicionais dos pescadores buzianos. O festival da sardinha é uma iniciativa que vem unir a gastronomia da cultura de Búzios tradicional aqui da terra. A gente vai passar aqui nas barracas, vai aproveitar para degustar um pouquinho de cada prato e já vou falando, a repercussão está maravilhosa. Está lotado e faz parte também do calendário oficial de eventos da cidade. Vamos conversar com algumas pessoas que estão aqui e ver a opinião deles para falar de tudo que está acontecendo. A gente vai contar tudo já já. Cátia Araguês para o repórter TV Búzios. Nada mais, nada menos que o prefeito aqui ao meu lado, o doutor André Granado, aqui curtindo a noite, friozinho, curtindo aqui essa delícia que está o festival da sardinha. Hoje é trabalho, hoje é só curtir, confraternizar e ver essa beleza que está o festival. Boa noite, mais uma vez, obrigado aí a TV Búzios pela presença, prestigiando a todos os eventos da cidade. É lazer, prestigiar, estar aqui curtindo também, a festa muito bonita, ver essa integração da cultura buziana, do povo buziano com os moradores que vieram viver na cidade como eu, como você. E os nossos visitantes também, os turistas também, frequentando uma culinária repleto de buzianas trabalhando. Muito legal, porque o diferencial que me fez vir viver nessa cidade foi exatamente esse povo acolhedor, esse povo hospitaleiro. Então, é muito bom estar resgatando isso, depois de 27 anos, ter essa oportunidade, estar ouvindo uma buziana cantar, é muito bom isso. É um resgate mesmo da cultura, um resgate das famílias tradicionais, da maior atividade de Búzios artesanal, que é a pesca, né? Exatamente, a história de Búzios está totalmente relacionada à pesca, da pesca da baleia, a pesca mesmo, o cultivo do aipim, da farinha de mandioca, aí mistura também com a quilombola, com as casas de farinha. Então, é uma coisa muito recente, uma história muito recente. Então, e aí, a gente traz essa história para mais perto ainda, com esse evento. Muito legal. Parabéns, vamos curtir? Vamos lá? Então, doutor André aqui, agora vai degustar os pratos aqui, que são vários, e a gente também vai acompanhar as receitas. Vamos passar tudo para vocês. Cátia Araguês, repórter TV Búzios. Cátia Araguês, repórter TV Búzios. Eu estou com a Liane na barraca e ela vai mostrar para a gente a delícia que ela preparou. Vamos ver o que ela tem aqui para apresentar. Liane, o que você fala para a gente? Então, aqui tem um quibe magnífico de sardinha e guaria, sem comparação. Mas não é só isso, não. Nós temos também as deliciosas panquecas da Liane. E as panquecas são com recheio? Recheio de sardinha, tudo de sardinha. Gente, olha só, a gente vai fazer uma pausa, porque a coisa está séria aqui, e vou todo mundo ficar com água na boca. Vamos aproveitar e eu vou degustar também. Obrigada, Liane, sucesso. Eu vou experimentar agora o famoso quibe de sardinha. E eu tenho uma confissão para fazer. Vocês acreditam que eu nunca provei? Eu nunca comi sardinha, que vai ser agora a minha primeira vez? Então, vamos ver que nota que eu vou dar. Gente, maravilha. Eu estava perdendo muita coisa. É muito bom. Eduardo, batata frita para o cachorro? Eduardo, pizza para o cachorro? Eduardo, de novo? A alimentação das nossas crianças também está precisando de atenção. A AMIL declarou Guerra à Obesidade Infantil e criou o Movimento Saúde 360 para ajudar pais e filhos a lutarem contra essa epidemia. Abraça essa causa com a gente. Professor Adriano Lábis, hoje fora da academia, degustando aqui o Festival da Sardinha. Vamos saber com ele o que ele está achando desse evento. A sua opinião, professor Adriano, como é que está, que nota aqui para o festival? Olha, só tem que dar nota 10, nota 1000. O festival está muito bom. A organização está maravilhosa. Muito boa iniciativa. Mais um ano dentro do festival. E está grandíssimo. Você pode ver a proporção do pessoal que está. E os pratos também estão maravilhosos. Os alunos hoje estão liberados para exceder um pouquinho na alimentação ou está ali na rede acurta? Então, até eu já saí da minha dieta. Segunda-feira volta para o normal, né? Normal, firme e forte. Então, muito obrigada e aproveita a festa. Obrigada. Eu estou com a Silvia. Silvia Aguiar é representante da Associação das Mulheres de Búzios, expositora aqui também. Está com delícias aqui atrás. Vai falar um pouquinho do movimento hoje aqui. Fala um pouquinho dessa festa. Silvia, o que você tem aqui para a gente? Pois é, nós temos aqui um prato magnífico que já foi um sucesso do ano passado. Então, trata-se de uma bacalhoada de sardinha. Ela é feita com tudo que leva na bacalhoada, tem nesse prato. É uma delícia, é servido quente e foi um sucesso o ano passado. Então, a dose dupla está repetindo esse ano? Ah, é. Ó, tive que estar ganhando no cinema. É isso que eu ia falar. E aí, as mulheres estão aí prestigiando o grupo? Está tudo espalhado por aí. Hoje o movimento está muito bom, graças a Deus. Melhorou, né? Porque ontem choveu, não deu tanto. Mas hoje os shows estão sendo bons. Eu acho que isso foi um presente para nós de busos. Eu não nasci em brusos, mas me considero uma busiana, porque faço parte da luta cotidiana pela cidade, né? Então, eu acho que isso daí foi uma coisa, um evento que tem que ser feito para o busiano, para os pescadores. Chegou a hora de eles mostrarem que a nossa culinária também é boa, não é? Como tem o Festival Gastronômico, nós também temos condições de apresentar os pratos, né? Porque aqui tudo é pescador. É filho de pescador, mulher de pescador. Então, é uma festa, um evento magnífico. Eu estou de parabéns à organização, muito bem organizado. Gente, olha, tudo de pescador. Mas a delícia da comida não é história de pescador, não. Eu estou provando e é verdade mesmo, tá? Parabéns, Silvia. Obrigada. Vamos lá. Que tem outros, que venham outros eventos, claro. Sim, vamos acompanhar aí. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos. E mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criancasegura.org.br Eu estou com a Mônica Werthauser. Ela é coordenadora de cultura de armação dos búzios e vai falar pra gente desse sucesso que está a festa. Mônica, que sucesso é esse? Tem todo mundo que está aqui? Todo mundo. E está faltando gente que ainda acha que vai vir amanhã. Foi pena que ontem choveu um pouco e afastou. Você não estaria mais cheio ainda. Tem vento, mas é um sucesso e vai ter agora no nosso calendário direto o Festival de Sardinha. Não podemos perder isso. Aliás, esse ano foi uma coisa inédita que nós tivemos inverno, verão, todo mês com eventos. E isso foi muito importante porque o secretário novo, o César, está mudando o calendário da cidade. E esse evento, ele tem uma coisa muito particular, que é o resgate da cultura buziana, da gastronomia buziana da terra mesmo, né? Envolve a pesca e as pessoas estão apreciando muito. Até onde eu já experimentei, muito gostoso. Tem pratos maravilhosos, maravilhosos. O Enu está com uma sardinha incrível. O pessoal do Calzone, né? Aquela, parece a pizza fechada, mas está tudo maravilhoso. É pena que os pratos são enormes e a gente não consegue comer tudo de uma vez. Gente, ó, então, próximo ano já sabe. Parte do calendário, fazendo parte do calendário oficial de eventos de armação dos buzios. Você aí, turista, que quer conhecer melhor a cultura de buzios, nada melhor do que vir para o Festival da Sardinha. Obrigada, Mônica. Obrigada, muito obrigada. Eu estou numa mesa de jovens buzianos. Está todo mundo aqui já comendo, aproveitando aqui a noite, todo mundo reunido, numa festa muito feliz, num evento muito feliz aqui, muito familiar. E ao meu lado, a Jéssica Alves, ela vai falar com a gente o que ela está achando dessa balada de sábado. Está gostando, Jéssica? Muito boa, está sendo prazeroso, os pratos são maravilhosos. Eu comi um prato de batata recheada com sardinha, está muito bom, com um arroz de açafrão. E uma coxinha também, sardinha, maravilhosa. Jéssica, quem teve a ideia de vir aqui e reunir o grupo, vocês jovens, de onde partiu essa ideia? Ah, eu tenho um casal de amigos, né, que é Márcio, e aí ele chamou a gente para poder vir aqui curtir a noite. E está aprovado aqui o evento? Está ótimo. Som rolando, a música está boa? Sim, maravilhosa. É isso aí, gente, a garotada está aqui reunida e a gente vai continuar conversando com mais pessoas aqui no evento. A gente vai continuar conversando com mais pessoas aqui no evento. Esportiva de Búzios, o Pitalô, vai falar pra gente o que está acontecendo hoje e que a expectativa era essa mesmo, casa lotada, evento bombando, um super sucesso, Pitalô. Pô, graças a Deus, boa noite a todos. O evento de hoje é o segundo festival de sardinha de Búzios, né, feito pela SEB. Ano passado nós fizemos o primeiro com uma tonelada de sardinha. Esse ano, graças a Deus, superamos a expectativa, chegamos a três toneladas de sardinha. E esse sucesso que está aí, né, a cidade mostrando que ela tem cultura, a cidade mostrando que ela tem culinária, através dos pratos dos pescadores, através dos pratos dos pescadores. E a SEB fazendo essa festa pra alegrar a cidade e trazendo alguma coisa que seja de bom, né, pra população, pro turista, né, pra própria cidade mesmo. Então, é o que vocês estão vendo, esse sucesso, essa festa maravilhosa que está aí e agradecendo a todos pela presença que vem amanhã também, que amanhã tem mais, a partir das seis horas até as vinte e duas horas. E o presidente está dando exemplo. O presidente não fica na mesa sentado, não. Está com a mão na massa aqui de barman. Mão na massa não, né, mão no gelo, nesse frio. Lógico, a gente tem que participar. A comunidade é isso, a SEB é isso, acho que Búzio é isso. Todo mundo participa um pouquinho e uma força. Acho que todos juntos é uma força maior, não é verdade? Então, aí, o presidente da SEB, estou mostrando isso. Mão na massa, quem está de frente tem que pegar na massa. Então, o trabalho é esse. Muito obrigada e vamos lá, né, que a fila está grande. Isso, valeu. Obrigado a vocês pelo evento, obrigado a vocês também pela cobertura aí, tá? Muito obrigado. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época pra falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Eu estou com o vice-prefeito Henrique Gomes aqui na festa, nesse evento maravilhoso que está acontecendo nessa noite agradável aqui em Búzios. Vice-prefeito, festa linda. Muita gente. O que o senhor tem pra falar sobre esse evento? Bom, esse evento já é o segundo festival da Sardinha, né? O primeiro já foi um sucesso. O segundo agora está sendo um sucesso porque estão se aprimorando, né? E dando, assim, uma dinâmica maior a essa festa. Sem falar da importância, porque todas as barracas, 90% das barracas, são as pessoas moradoras da nossa cidade. As pessoas, as raízes da nossa cidade. Eu falar agora há pouco com você, me lembro há 25 anos atrás, quando ainda a festa de Santana, que todas as barracas eram as esposas de pescadores. E hoje aqui se repete isso. Então é motivo de muita alegria de poder você compartilhar num momento feliz, onde você encontra a família Buziana, aqueles que também vivem aqui conosco, compartilhando essa coisa bonita, essa coisa alegre. Muito obrigada e vamos continuar, porque realmente é uma grande confraternização. A festa está maravilhosa. Muito obrigada, Henrique Gomes. Nada melhor pra falar do Festival da Sardinha, uma festa típica aqui de Búzios, do que o ilustre buziano, que está aqui ao meu lado, ex-vereador, atual secretário de administração, o Messias. Todo mundo conhece, dispensa a apresentação, vai falar um pouquinho dessa grande confraternização que está acontecendo hoje do povo buziano. Obrigada por sua entrevista, Messias. Conta pra gente. Está mexendo um pouquinho com o sentimento, trazendo uma certa nostalgia, ver todos os buzianos reunidos aqui, numa cultura, numa coisa tipicamente da raiz de Búzios? Sim, sem dúvida. Eu diria que Búzios está vivendo um momento muito interessante, de resgate da tradição, da cultura local, e até de uma forma que envolve aqueles que também pra que estão chegando, né, essa coisa dessa... de uma cidade que é cosmopolita, tem gente de todo o Brasil, gente do mundo inteiro, e esses eventos que trabalham essa questão local, né, está promovendo uma aproximação que eu acho muito interessante, né, fazendo cada vez mais a nossa cidade ser aquela cidade receptiva, aquela cidade que abraça a todos, um povo, né, simpático, um povo, é, 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 hospitaleiro. Então, acho que um evento como esse promove isso aí, o Festival da Sardinha, que começou, né, numa primeira versão no ano passado, esse ano é a segunda oportunidade, é um sucesso, né, nós estamos vendo aí muita gente, gente daqui, gente das redondezas e das cidades vizinhas, turistas, enfim, é um local de encontro em que a gente vê isso aí. A gente respira cultura, tradição, a sardinha é um, né, um peixe que tem a ver com a nossa tradição pesqueira, a comunidade pesqueira, as famílias, os pratos típicos, então isso tudo aí está gerando algo muito bom. Em tempos de crise, a gente falar de uma cidade que está promovendo esse tipo de proposta, de evento, é muito interessante. Você está de parabéns. Muito bom, e é isso aí mesmo, gente, a festa realmente é um sucesso. Kátia Araguês, repórter TV Búzios. Kátia Araguês Kátia Araguês Kátia Araguês